Gente, tudo bem, gente? O vídeo de usados da semana saindo um pouquinho atrasado pra vocês, mas eu vim mostrar. Eu vou começar mostrando já o que eu tô usando hoje, né? De manhã, gente, como aqui começou a esfriar, esses dias estavam muito, muito quentes. Mas hoje de manhã esfriou bastante, tá chovendo, é uma delícia pra usar perfume um pouco mais forte. Então eu resolvi usar novamente o meu novo Far Away Rebel Diva. Ele tem aquele cheiro de pipoca caramelada delicioso. Mas, gente, realmente, tá? Não é impressão nossa. Ele realmente é mais fraco perto dos outros, na minha pele, tá? Não tá fixando muito bem. E vocês me perguntam assim, Jaqueline, você compraria, mesmo tendo testado antes? Eu compraria por causa do cheiro, porque ele é um cheiro muito gostoso. É a primeira vez que a Avon lança um perfume que tem esse cheiro de pipoca caramelada, que eu consigo sentir até o milho, assim, da pipoca mesmo, sabe? Aquela vibe, assim, daquele cheiro quando a pipoca tá estourando. Eu sinto isso. Ele tem um doce delicioso. A Juliara comentou uma coisa comigo que é verdade. Que a Avon tá lançando esse perfume logo agora que tá vindo a primavera-verão. E ele é um perfume muito mais outono-inverno. O cheiro, tá? Porque fixação e projeção dele realmente não é tão boa assim. Deixa eu só limpar minha câmera aqui. Eu não sei o que tá... Ó. Porque realmente o quarto tá mais escuro hoje. É... Então, assim... Uma pena isso. Aí como eu passei ele de manhã e o cheiro já tava ficando bem baixinho, aí eu fui vir passando esse algodão doce da linha Candy, da Tipos, tá? É um perfume delicioso. Ele tem mais presença. Ele tem o cheiro do algodão doce, mas ele tem uma baunilha, um caramelo muito gostoso. A baunilha dele vai até na vibe da baunilha do Hypnotic Poison pra mim, tá? É muito, muito cheiroso o passeio e tô sentindo exalando aqui até agora. Na Tipos eu tenho cupom de 20 reais de desconto, tá? Jaque maiúsculo. J-A-C-K-Y, tá? É... Sempre falo pra vocês o cupom pra vocês poderem saber. Usei também essa semana o meu Body Splash Tâmara e Canela. Delicioso, docinho, gostoso. Não é de outro mundo, mas é gostoso. Usei o Ecos Castanha, que é um cheiro delicioso. É um cheiro de limpeza, mas ao mesmo tempo vibe rica. Eu acho ele muito cheiro de rica, assim, perfume mais caro, sabe? É muito cheiroso. É muito vibe limpeza, muito vibe gostosa, assim. É muito, 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 muito cheiroso. E esses dias que fez calor, de suar o pescoço e tudo, aí eu usei muito o Chipre da Avon, que eu usei, inclusive, no frasco aqui, ó. Vocês podem ver que já desceu bastante. Eu uso nesse frasco de águas de abuticabas da Natura. Sempre quando eu posso reutilizar algum frasco, eu uso. Ele é um fresco, verde, delicioso. Eu acho que um dia eu quero fazer um vídeo só sobre o Chipre, pra vocês terem noção de tanto que eu gosto dele, de tanto que ele me acalma, de tanto que ele me traz paz, de tanto que ele... Eu não sei, até quando eu tô ansiosa, nervosa, que eu passo ele, eu me sinto bem, tá, gente? Então, é delicioso. E eu gosto muito, 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 muito dele. Usei essa semana também o meu biografia e assinatura, usei mais de algumas vezes, tanto que eu soltei a resenha pra vocês. Se vocês ainda não viram, pode assistir, tá? Uma delícia. Uma delícia. Gente, vocês querem uma resenha depois do Tamara e Canela, com o creme dele? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? Gente, esse daqui vai bem na vibe, assim, do Olympia, a saída dele, mas depois ele fica um cheiro delicioso, ele tem um amêndo deliciosa, é um perfume divino, delicioso, gostoso, tá? Muito bem feito da Natura. Outro também que eu usei nesses dias de calor, eu usei o Rio, da Avon, masculino, fresco, gostoso, pra quem gosta de música marinha e vai gostar dele, tá? Muito, muito bom mesmo, fresquinho, aquático, amadeirado, tá? Uma delícia, tá? Outro também que eu usei é o Tarou, usei em dias quentes, pra mim ele combina muito em dias quentes, porque ele fica fresquinho, ele tem uma coisa meio de eucalipto, de canela, de pimenta, assim, que traz um frescor nele, e assim, o cheiro, eu já gosto dele desde a saída, só que o cheiro que ele fica depois na minha pele, é a coisa mais maravilhosa desse mundo, tá, gente? Então, eu tô amando o Tarou muito mais do que eu imaginava, muito mais do que o dia que chegou. Quando eu comecei a usar ele realmente na pele, e vi o cheiro que fica, eu passei a gostar mais ainda, tá bom? Usei também essa semana o meu My Attitude, da Avon, que se eu não me engano, na revista ele é descontinuado, mas no site ele tá saindo por R$19,90, tá? Que ele voltou no site. Então, vocês podem olhar aí através do site, que eu sempre deixei no bloco de informações, abaixo do vídeo, o link da lojinha da Avon, pra vocês poderem ver, e conseguir comprar se vocês ainda têm interesse nele, tá? Não dá, não tô vendo se tudo limpo minha câmera, porque... Não sei o que tá acontecendo. Aí, também, eu usei o meu Cacille Fanda Parfum, que é inspirado no Cacille Parfum Zemarli, e eu usei o meu One Dote, que é do The One, tá? Hoje mesmo eu soltei vídeo falando mais sobre ele, só que lá no site da Parfum parece que tá em falta, porque realmente acaba o estoque muito rápido. Você pode ver que até saiu um pouquinho a letra, ó, porque eu não sei se é porque eu tava limpando com álcool, com essas coisas assim, começou a sair um pouco a letra. Mas tudo bem, o perfume tá aqui, 100ml, sempre tô usando. Esse aqui já não saiu, não, tá vendo? Esse daqui, gente, não tá lá no site agora, mas vocês podem ficar de olho, que já já deve voltar. Aí vocês podem usar meu cupom também, que é o JAC, maiúsculo, também, pra poder ter 15% de desconto. Esse One Dote, ele é do The One, da Dolce & Gabbana, perfume delicioso, perfume cheiro de rica também, tá? Amadeirado, floral, delicioso. Muito, muito, muito gostoso mesmo. Quando usa esse perfume, dá pra ver que é um perfume mais, cheiro de perfume caro mesmo, perfume, assim, bem delicioso mesmo. E que eu gosto bastante, né? Eu não sinto nem falta de ter o original, apesar de um dia eu querer ter, mas eu nem sinto falta. E dois da marca que eu usei, é esses dois novos que chegou pra mim, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de novos perfumes, que é o Happiness, que é do Jimmy Choo e List, e o Delice, que é do bombom de Victor & Rolf. Esse bombom de Victor & Rolf, gente, não se engana, ele não é gourmand, ele não é cheiro de chocolate, não. Ele é um doce, ele é doce, mas ele é doce na medida certa, com cheiro de perfume, gostoso. Eu acho ele tudo na medida, sabe? Flor na medida, doce na medida, mas ele é bem gostoso também. Dá pra ver também que é perfume mais bem feito, assim, que não é só um doce bobinho, não. Já esse Happiness, eu achei ele uma delícia, eu acho que ele é mais cheap, floral, assim, sabe? Só que ele vai, muito pra mim, na vibe do Linda do Boticário. Nesse estilo. Se você gosta, pode ser que você goste desse aqui também. Delicioso. Ambos são R$36,00 cada. Caso você fazer o cadastro no link, você consegue comprar por R$18,00, ou seja, metade do preço, tá? Ou caso vocês não queiram cadastrar, não queiram comprar por metade do preço, queiram comprar inteiro mesmo, vocês podem me mandar um e-mail, ou um direct lá no Instagram, que dá pra mim ver se eu consigo pra vocês, tá bom? E de creme, eu usei o meu Sedução à Flor da Pele Amor e Champagne, inclusive minha mãe tá usando até mais do que eu, e usei também o meu baunilha com cereja, tá, gente? Delicioso da paixão. Tá começando a ficar enjoativo? Tá começando a ficar enjoativo. Mas é bem delicioso, tá? Ele é bem grossinho, ó, hidrata bem. Olha aqui. Tá vendo? Nesse tempo friozinho, até mais fácil de usar. Delicioso. Parece que você tá passando perfume, tá, gente? Então é isso. Foram esses que eu usei essa semana. Como eu tava muito, muito, muito calor, e eu tava me sentindo muito, muito incomodada, então, o que eu mais usei e fiquei repetindo, foi o Chipre mesmo, tá? Que foi esse que eu consigo usar. Até esse real aqui, eu achava ele bem perfumado, pra dizer que eu tava muito quente. Diz que tava muito quente, era Chipre e Tarô. Chipre e Tarô, tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.